Música Bem completo Fechar essa parte aqui agora, né, do pescoço Tem que jogar um pouquinho pra fora E vejam que já vai aparecer aí pra gente Vou alinhar essa parte aqui primeiro Vamos centralizar ela Deixar bem próximo aqui do centro Vou apertar o F3 aqui pra vocês verem Vou executar um Connect E vou afastar aqui o que seria a parte de dentro aqui do pescoço Então aqui já vai ficando mais claro essa parte da modelagem Vocês vão perceber que tudo que eu estou fazendo aqui Depois vai ter ligação Então eu vou fazer aqui ligações entre o pescoço e a cabeça Pra poder fechar o que seria esse buraco aqui no nosso modelo Então aqui no pescoço já vou fechar aqui nessa parte Junto com o queixo Vamos executar aqui uma fonte Aqui também no queixo eu já vou fazer aqui alguns recortes Algumas alterações Primeiro eu vou executar um Chamfer Depois vamos executar aqui uma ponte Ou Bride Aqui eu já tenho que fazer aqui um novo Connect com dois segmentos Ou simplesmente um Connect e um Chamfer Vamos arrastar um pouquinho para o lado E vamos executar aqui a ponte também nesse buraco Vou fechar esse buraco aqui primeiro Executamos a ponte E veja que fechou perfeitamente Aqui o mesmo procedimento Damos um Connect e um Chamfer Vamos afastar essa parte selecionada aqui agora Vou jogar um pouquinho para baixo E fechamos aqui através da ferramenta Bride A ferramenta Bride como vocês podem ver É uma ferramenta muito dinâmica E muito usual aqui na modelagem Vou fazer aqui mais um Ring Connect Executamos o Bride mais uma vez E como vocês podem ver como um passe de mágica O modelo já está bem avançado agora Aqui nessa parte Também expliquei na videoaula anterior Toda vez que nós tivermos um buraco Nós podemos simplesmente fechá-lo Vou selecionar aqui através de um Cap E nesse buraco eu já começo a imaginar a topologia É como se você visse linhas passando para um lado e para o outro Fazendo as ligações Primeiro eu vou fazer aqui uma ferramenta Cut Vou recortar essa parte Vou fazer aqui um novo Cut Nessa parte também Selecionamos aqui os pontinhos de Vertex E vamos arrastar com Edge Constrain Aqui também E veja que a parte aqui da boca Praticamente já está pronta Aqui eu vou arrastar um pouquinho para fora Sem o Edge Constrain Para poder não deformar tanto essa parte aqui da boca Vou arrastar aqui um pouquinho Aqui também Agora surge um novo desafio Como que nós vamos fazer essa ligação aqui? Como que nós vamos ligar essa parte aqui Na parte de cima da boca aqui? O que eu sugiro para vocês aqui no caso É tentar remover alguma parte da topologia aqui Nos casos que a gente pode remover Sem ter prejuízo Eu posso vir aqui e excluir essa Edge Excluir essa Edge E fazer uma ligação direta Seria ótimo Só que aqui no caso Eu vejo que não é tão fácil Então primeiro eu vou simplesmente executar aqui uma ponte E já vou conferindo aqui Se vai funcionar ou não Aparentemente aqui não vai ter problema Eu posso fazer a continuação daqui E basicamente já resolveu o problema também Continuando aqui Vamos mais uma vez Selecionar essa lateral Vou puxar aqui Um pouquinho para fora Vamos dar aqui um giro também E vamos fazer aqui uma ponte Executamos aqui o Bride Como vocês podem ver aqui nessa parte O Bride ele já Fez uma ponte para a gente perfeita E eu sempre vou encaixando aqui E levando os pontinhos de Vertex De acordo com a topologia De acordo com o meu modelo No caso aqui o meu modelo primitivo Aqui nessa parte Eu já vou fechar também Então vamos fazer aqui uma ponte Através do Bride E eu já vou tentar Fechar essa parte aqui também Primeiro eu vou fazer uma ponte aqui Depois eu vou dar um Target Weld Nessa Edge Vou puxar esse pontinho de Vertex Aqui mais para o final Então vejam aí que Nós fazemos uma espécie de relaxamento Na malha dessa forma Deixamos os pontinhos de Vertex Mais distribuídos Aqui eu vou sair do Edge Constraint E aqui eu posso fazer a ligação Posso fazer aqui um Bride Ring Connect E por fim Um Target Weld Aqui nos pontinhos de Vertex Vejam aí que já fechou Praticamente essa base aqui Da cabeça Agora eu tenho que fechar Esse buraco aqui do pescoço Tá Então aqui fica mais fácil Aqui eu vou executar Aqui um Connect Vamos executar aqui Uma ponte Vejam aí que a ponte Ela já Fecha essa parte aqui Para a gente Vou tirar essa rigidez Aqui dessa parte do pescoço Para deixar uma transição Mais suave possível Aqui no caso Vocês podem utilizar Até a ferramenta Soft Selection No caso aqui Para poder agilizar Eu já vou direto Mesmo na modelagem E continuando aqui no pescoço Vamos fechar aqui As partes mais próximas Por exemplo Aqui eu vou dar um Chamfer Vou conectar aqui Essas duas edges Através da ponte Aqui também Eu vou fazer Uma conexão de ponte Nessa parte aqui Eu percebo que já vai ser Um pouquinho mais difícil Mas ainda assim Tem jeito Então vamos fazer aqui Por exemplo Uma ponte Um Bridge Vamos mover essa edge Aqui para o final E agora eu tenho que Pensar numa fórmula Para poder fechar Essa parte aqui Então mais uma vez Fechamos através do Cap E eu volto Através da ferramenta Cut Então a ferramenta Cut Aqui Ela me dá uma certa liberdade Para poder fazer aqui Essa topologia nova Então eu tenho que pensar Aqui como que vai ficar Vejam que aqui Não ficou legal Ficou aqui cinco lados Certo? Então eu vou fechar aqui Através de um Connect também Essa parte aqui Eu vou removê-la Vamos dar um Control Remove E continuando aqui Vou fazer um Connect Nessa parte aqui Do pescoço Mais um Connect aqui Aqui eu vou mover Esses pontinhos de Vertex Um pouquinho para cima Eu vou distanciá-los aqui Dessa parte Agora eu só tenho um Triângulo Aqui para poder resolver Como vocês podem ver Temos aqui Nessa parte um Triângulo Para resolver esse Triângulo aqui Fica bem fácil Primeiro eu vou selecionar Essas duas edges Do Triângulo aqui Na base dele Damos um Connect E pronto Temos aqui agora Ao invés de um Triângulo Temos um Quadrado Temos um Objeto Poligonal Estamos quase fechando Aqui na parte da orelha Então eu vou continuar Aqui essa Essa modelagem Tem que sair do Edge Constraint Senão não vai funcionar Aqui a modelagem Ok Vamos reduzir aqui Essa seleção Perfeito Aqui eu vou dar um Target Weld Nessa parte E aqui eu vou dar um Target Weld também Nesse outro pontinho de Vertex Vamos distribuir melhor Aqui esses pontos Vou deixar aqui em cima Como o nosso modelo É um objeto orgânico Não precisa manter 100% A característica dele não O próprio objeto Por si só Por ser orgânico Já é É um objeto Que nós não devemos Muito nos ater A essa questão De ficar idêntico Então vou deixar aqui Mais ou menos Descer esse pontinho de Vertex Vou fazer aqui Uma nova conexão Ou novas Edge No caso Vamos fazer um Target Weld Para poder fechar Essa parte aqui E aqui eu posso fazer Um Ring e um Connect Um Ring Connect E um Target Weld Para poder unir Esses pontinhos de Vertex Ok Aqui na parte da cabeça Falta fechar essa Essa parte aqui Então vamos Fechá-la Vou utilizar a escala Posição E a rotação Deixar mais ou menos aqui Posso executar uma ponte Nessa parte aqui da cabeça Para poder fechar E como eu falei para vocês também Um pouco antes Nós temos que circular A parte que seria A orelha do animal Então vou circular Essa parte aqui Vamos dar aqui Um Target Weld Selecionamos O pontinho de Vertex Vou deixá-lo aqui na base Mais ou menos aqui Aqui eu posso fazer Mais um Ring E um Connect Essa parte do pescoço E vou fechar aqui Através de uma ponte Damos um Bride Agora aqui na parte da orelha Vou selecionar a borda E vejam que nós temos aqui Oito Edges Então tem um número par Não tem problema Posso modelar diretamente Então sobre esse número par A primeira coisa que eu vou fazer aqui É começar a modelar Pela parte de trás Que seria a parte de trás Dessa orelha Então vou selecionar Essa parte aqui Vamos puxar Até determinada altura Vou fazer aqui Uma espécie de escala Ok Vamos selecionar aqui Os pontinhos de Vertex Vou levar um pouco mais abaixo Mais uma vez aqui Uma nova extrusão Vamos reduzir a escala Deixar mais ou menos Nessa parte aqui também E vamos fazer aqui Uma última extrusão Essa parte aqui da orelha Nós já podemos fechar Então posso vir aqui Por exemplo E puxar ela um pouco Para frente Por enquanto Eu posso dar um Ride Nessa parte da orelha também Vai ficar mais fácil De visualizar aqui E agora é o seguinte As bordas da orelha aqui O que seria a beirada Da orelha Eu vou puxar Para frente do animal Então puxei um pouquinho Para frente Vou puxar mais uma vez Para frente E vejam que ela vai dar Aquela ideia de Concavidade De parábola Mais uma vez Vou puxar essa ponta Aqui da orelha também Para frente E aqui também Eu vou puxar Então vocês vão notar Que a orelha Ela vai ficar O máximo côncava possível Aqui também Vou puxar aqui para trás Aqui vai para frente Enfim Temos aqui o fechamento Da orelha Aqui na parte do topo Vou executar um Ride Um Ring Um Connect Puxamos um pouquinho Para cima E damos aqui um Target Weld Os pontinhos de Vertex Na parte de dentro Dessa orelha Vai ficar aqui um Talvez um pouco mais fácil De ver isso Vou fechar aqui Pela base Primeiro Então vou puxar Aqui um pouquinho Vamos reduzir Aqui o tamanho A escala Vou puxar Mais uma vez E aqui eu vou puxar Para fora O que eu quero fazer Aqui nessa parte Da orelha É dar Aquela elevação Aquela pequena elevação Que tem aqui na base Que é onde nascem os pelos Depois eu posso puxar Para dentro Aqui e reduzir Então veja aí Que eu puxei agora Para dentro Da orelha Um pouquinho Para cima Basicamente aqui Essa parte aqui Está pronta Agora nós temos Que só fechar Esse buraco Aqui da orelha Eu poderia usar Aquela técnica Que eu mostrei Para vocês do Cap Mas eu vou fazer manualmente Para ficar aqui Um pouco mais instrutivo Então vamos dar aqui Um Ring Um Connect Agora nessa parte aqui Vou selecionar a borda Selecionei toda essa borda Da orelha Vou executar Com o nosso Select and Scale Eu vou reduzir a escala Reduzimos a escala Vamos fechar essa parte aqui Através de uma ponte O Bride Aqui também Vou executar uma ponte O Bride Vou puxar aqui Um pouquinho para frente Essa parte aqui Ela não está me agradando Então eu vou deletar ela E vou fazer aqui De uma forma Um pouquinho diferente Puxar aqui Mais para fora Vejam aí que já está Um pouco diferente Essa parte aqui Agora eu vou fazer o seguinte Vou fechar ela aqui Diretamente na base Certo? Vamos aumentar aqui Também um pouquinho Ok Essa parte aqui da orelha Também eu vou tentar aumentar Vejam aí que já ficou bem melhor agora E por fim Vamos fechar essa parte aqui De dentro da orelha Para fechar essa parte De dentro da orelha Eu recomendo vocês aqui Aí aos poucos Então vamos selecionar aqui Três Eds Por exemplo Vou jogar aqui para dentro Mais uma vez aqui Vamos reposicioná-las Tá? Para ficar aqui Dentro da orelha do personagem Vejam aí que a seleção aqui Vazou um pouquinho para fora Eu puxo ela para dentro Mesma coisa aqui E aqui já temos essa parte aqui Do nosso animal Aqui na base Eu posso fazer aqui uma ponte Para poder ligar essa parte E como toda a orelha Essa orelha aqui desse animal Ela tem que ter um buraco Também Então eu vou deixar uma parte aqui Uma saída Para depois fazer aqui Uma espécie de um buraco Uma entrada Tá? Aqui nós podemos na verdade Até aumentar Dependendo do tamanho Nós podemos deixar esse buraco Aqui um pouquinho maior Mas aqui no caso É só para a gente poder Ter uma informação mesmo Estamos quase no fim Tá? Você que chegou até essa parte Parabéns Não é uma Uma videoaula Uma das mais fáceis E aqui eu tenho que buscar E aqui as configurações Essa parte aqui está Uma das mais fáceis E aqui as imagínas Eu vou deixar o menos E aqui as imagina E aqui as imagina